Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte. Eu gravei uns vídeos aqui no canal falando sobre modelos de cueca, se o homem deve usar cueca sim ou não e aí surgiram algumas dúvidas nos comentários dos próprios vídeos e também tiveram algumas dúvidas que surgiram lá nos directs do meu Instagram, que vocês me fizeram, quer dizer, alguns de vocês me fizeram lá porque me disseram que, pô, fiquei meio vergonha de fazer essa pergunta lá, ficar exposto nos comentários dos vídeos e tal e aí, mas eu tô com essa dúvida. E aí, pra resolver isso, o que eu fiz? Eu selecionei 5 dessas perguntas e aí eu vou fazer essas perguntas aqui no canal, aqui nesse vídeo e vou responder também. Então, são 5 perguntas que alguns caras aí ficam constrangidos de fazer e eu vou fazer aqui no vídeo e já vou dar a resposta também, beleza? E a primeira pergunta que eu recebi foi o seguinte, Thiago, é normal sentir desconforto ou dor quando eu estiver usando cueca? E a resposta é não, não é normal. Se isso tá acontecendo, podem ser algumas coisas, pode ser o modelo da cueca, pode ser o material da cueca e pode ser o acabamento da cueca. Essas são as 3 situações ali que podem acontecer ou que você realmente tenha um problema que você precise procurar um médico. Mas, vamos lá, vamos tentar resolver nessas 3 questões aqui. A primeira coisa é o modelo da cueca. Existem vários modelos de cueca e cada um fica mais confortável pra cada pessoa. Isso acaba sendo bem pessoal. E aí, eu não vou falar de todos os modelos das cuecas aqui, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado. Então, vai lá ver se por acaso não é o modelo que você tá usando que tá te causando esse desconforto. A outra situação é o material da cueca. Cara, tem um material que é o tecido sintético, que até hoje eu não sei o porquê que inventaram as cuecas com esse material. E eu não entendo o porquê que ainda tem algumas marcas que fabricam e alguns caras que ainda compram essas cuecas. Esse é o pior tipo de material pra uma cueca. Por quê? O tecido sintético, ele não deixa a sua pele respirar. E com isso, como consequência, ela te esquenta mais e ela ainda causa tipo uma estufa ali. E aí, isso aumenta a possibilidade de surgimento de fungos e bactérias. E aí, fungos e bactérias podem te dar coceira, vai te dar mau cheiro, pode te dar alguma micose. Então, pode ser que esse desconforto que você sinta, ou essa coceira que você sinta, pode ser por conta do material da cueca que você tá usando. Então, o melhor material que você pode comprar uma cueca é de algodão ou de microfibra. Tecido sintético, nunca, jamais. Se você tem alguma no teu guarda-roupa, pode descartar, porque provavelmente esse tá sendo o motivo desse desconforto. E a outra questão é o lance do acabamento da cueca. Existem algumas cuecas que não têm um acabamento legal em relação à etiqueta. Às vezes é uma etiqueta com material que, sabe, fica pinicando. Pode ser também as costuras aqui nas laterais. O elástico na parte de cima, pode ser que a costura aqui do elástico, sabe, do ladinho aqui. Cara, fica aquela costura alta e, dependendo da calça que você coloque, aperta ali e fica marcando e fica doendo. Me diz aí, quem nunca usou uma cueca que não tivesse um bom acabamento aqui no elástico e ficasse machucando? Eu já usei e, assim, é um desconforto demais. Quando você tira, chega a ficar marca do elástico aqui na cintura. Se você já usou uma cueca assim, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que eu não fui o único. Segunda pergunta é, Thiago, qual modelo de cueca eu devo usar? Galera, a resposta para isso é muito pessoal. Então, o lance é você sair usando os modelos que tem e você ver qual que você se sente mais confortável. Eu vou dizer por mim. Os dois modelos que eu mais me sinto confortável é a Sungão ou a Sleep, que são os modelos ali que elas não me esquentam porque a Boxer, embora ela seja preferida das mulheres aí pelas estatísticas, ela me esquenta demais e comigo eu tenho um problema que ela fica enrolando na minha coxa e isso me incomoda demais. Então, a minha opinião para você é, vai testando essas duas, cara. A Sungão e a Cavada é quase certo que você vai se sentir confortável com ela. E aí, a dica que eu dou é, o dia que você for se encontrar com uma mulher ali que ela vá te ver de cueca, você bota a cueca Boxer. Nos outros dias, você bota que você se sente mais confortável. E só uma observação aqui em relação em qual modelo de cueca que você vai usar é o seguinte. Quando você for usar calça de moletom, bermuda de moletom, um short que seja com tecido mais fino, é interessante você usar a cueca Sungão ou a Cavada porque vai ficar ali tudo mais justo e não vai ficar marcando tanto na bermuda e nem na calça. Eu sei que tem uns caras que gostam de calça de moletom, mas não costumam usar justamente por isso. E se você costuma usar calça de moletom e, de repente, né, fica ali tudo muito solto, muito balangando, visivelmente, isso aí pode ser constrangedor para você e até para as pessoas que estão ali perto de você. Você está com uma calça ali que, pô, está marcando, você vai andar ali, enfim, pode não ficar tão interessante. E aí, esses dois modelos de cueca, você pode colocar que não vai ter erro. A terceira pergunta que eu recebi, gente, essa eu recebi muito, que foi Tiago, eu preciso trocar de cueca todos os dias? E aí, a resposta é sim, você precisa de trocar a sua cueca todos os dias. Para algumas pessoas, isso pode parecer meio que absurdo, mas, gente, não dá para a gente julgar, de repente, a criação que todo mundo teve. Tem pai, tem mãe que não fala tão abertamente sobre isso. Alguns são tão envolvidos com o trabalho que acabam deixando algumas situações básicas, assim, de lado. na hora de ensinar para os filhos. Então, cara, você precisa sim trocar a sua cueca todos os dias. No mínimo, uma vez. Isso vai depender da sua rotina. Se você, de repente, acorda de manhã, vai para o seu trabalho, e aí você passa o dia no trabalho, só volta para casa à noite, e aí você toma banho, vai ficar em casa e vai dormir, para no dia seguinte, para trabalhar, nessa hora que você tomar banho, quando você chegar do trabalho, você troca a sua cueca. Você bota uma cueca limpa, e aí você fica ali em casa, na tua casa, dorme, e no dia seguinte não tem problema você continuar com essa cueca para ir para o trabalho. E isso depende, por isso que eu falei, depende do seu estilo, porque o seu estilo de vida. Porque se você, de repente, vai para o trabalho, aí na hora do almoço você vai para a academia, você toma banho na academia e depois volta para o trabalho, cara, você suou ali na academia. Então, você vai tomar banho, você vai trocar a sua cueca ali na academia, e depois você vai para o trabalho, vai passar o restante do dia do trabalho. Quando você chegar em casa à noite, que você for tomar banho para ficar em casa e dormir, cara, você troca a sua cueca de novo. Então, tem que usar o bom senso ali. E, cara, é o seguinte, se você não usa uma roupa suja, uma roupa que está usada, está suada, você também não vai usar uma cueca que está suja ou que está suada, só porque ninguém está vendo. Isso é uma questão de higiene. É muito além de alguém ver, é a sua saúde. Então, você tem que trocar. Suou, sujou, cara, você tem que trocar, botar uma limpa ali. Se você caiu de paraquedas aqui no canal e você tem aquela dúvida ou até mesmo a certeza, tipo, ah, não, preciso usar cueca. Para que usar cueca? Isso é palhaçada e tal. Cara, vou deixar um vídeo aqui, no primeiro comentário fixado, onde eu falei do porquê que a gente deve usar cueca sim. Então, vai lá assistir aquele vídeo. Eu falei lá para vocês fazerem uma pesquisa no Google, então já vou avisando aqui de novo. Se você fica impressionado com cenas fortes, não faça aquela pesquisa que eu falo para você fazer lá naquele vídeo, porque pode ser que você fique impressionado. Teve uma galera que pesquisou e depois se arrependeu, então estou avisando aqui de novo. O link desse vídeo vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E se você não viu esse vídeo ainda, é porque provavelmente você não está inscrito aqui no canal. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Se o botãozinho inscreva-se estiver vermelho, é porque você não está inscrito. Então, você clica nele e se inscreve aqui no canal, que você vai ficar bem informado de tudo que está aí na moda masculina, cuidado masculino. Cara, você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Outra pergunta que eu recebi foi, Tiago, eu posso experimentar a cueca em uma loja? E é o seguinte, cara, eu acho que a probabilidade de uma loja liberar para você experimentar a cueca seja muito pequena, porque, cara, é uma peça ali muito íntima e é uma região que nem todo mundo tem uma boa higiene. Então, é complicado. Você experimentar a cueca e vai, você não leva. E aí, como é que faz? Bota lá para outro experimentar e, de repente, comprar uma cueca que outra pessoa colocou? Então, assim, se é uma peça que a gente nem presta, na verdade, é uma peça que a gente nem doa. Esse tipo de roupa íntima, usada, a gente nem doa, gente. Joga fora. Então, muito menos você deve experimentar. E as lojas também não liberam para você experimentar uma cueca. E isso vale também para a sunga. Algumas lojas acabam liberando para os caras experimentarem a sunga. E aí, a sugestão, a dica que eu dou aqui é ou a loja tem que ter, tipo, uma proteção de adesiva que coloca ali na parte de dentro da sunga para você experimentar ou, quando você for experimentar, você experimenta por cima da sua cueca. Porque, gente, você não sabe quem experimentou aquela sunga ali antes e ter cuidado não é palhaçada, não é frescura e nunca é demais. Existem fungos que a gente pode pegar só pelo contato. E isso, tanto é que até em academia, às vezes, a gente descalço, andando, de repente, no banheiro da academia, você pode pegar algum tipo de micose. Quem dirá você colocar uma peça, uma cueca, uma sunga, que um outro cara colocou e, de repente, ele esteja com algum tipo de fungo. Então, não, não pode experimentar a cueca, pelo menos, eu não conheço nenhuma loja que libere. E para a sunga, fica essa observação que eu falei aqui. Outra pergunta que eu recebi, e essa foi a segunda que eu mais recebi, porque a primeira foi aquela, se precisava trocar de cueca todos os dias, a segunda foi essa, que foi, Tiago, quantas cuecas eu preciso ter? E, de novo, a gente vai cair naquele lance de depende do seu estilo de vida. Se você tem aquele estilo de vida que eu falei aqui, que você vai trocar de cueca uma vez ao dia, o interessante é que você tenha duas cuecas para cada dia. Então, vamos colocar aqui, no mínimo, 14 cuecas. Claro que você vai lavando essas cuecas, mas tem gente que só lava a roupa uma vez por semana. Então, vamos colocar aqui 12 cuecas, 12, não, 14 cuecas, que seriam duas para cada dia. E aí, você vai encaixando mais ou menos no seu lifestyle. Mas, assim, cara, se você lava a roupa uma vez por semana, eu acho que você não precisa ter mais de 15 ou 16 que vai dar conta ali, dependendo do seu lifestyle. E aí, é só você usar o bom senso, vai fazendo as contas ali, mas não vai fugir de 14 para 20. Vai ficar nessa média aí, beleza? Isso, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui. Se você assistiu esse vídeo até agora, até o final, comenta aqui embaixo, cueca limpa, que eu vou saber que você assistiu até o final, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho